Música Vamos conversar agora com o promotor Frank Lobato, que é doutor formado pela Universidade de Salamanca na Espanha e atualmente é titular da promotoria de justiça de violência doméstica e familiar. Como é para o senhor ter reconhecido todo esse trabalho dedicado à justiça dentro da sociedade e hoje trabalhando um tema muito importante que é a violência contra a mulher, como é para o senhor receber essa premiação? Bom, eu me sinto muito feliz porque eu considero que ninguém consegue fazer nada sozinho. Eu tenho o apoio de um grupo de pessoas que formam a rede de proteção à mulher, que também trabalham dia e noite nessa defesa dos direitos da mulher. Seja através de políticas públicas, como os projetos de lei que nós estamos encaminhando para a Assembleia Legislativa, projetos de lei que financiam a casa própria da mulher, que fazem da mulher a oportunidade para que ela tenha um acesso ao microcrédito, a lei do órfão do feminicídio, a política de cooperativas de crédito para as mulheres. E hoje nós estamos lançando aqui para vocês o livro Sem Páginas de Poesia. Esse livro que através de poemas fala da mulher, seja ela mulher adolescente, seja ela mulher idosa, seja ela mulher na política, seja ela mulher como líder, denunciando o caso de violência doméstica, fazendo com que as pessoas reflitam sobre esse grande problema, que é o problema da violência doméstica. Discutir esse tema num evento foi uma forma de representatividade, né?